Oi, pessoal! Hoje nós estamos distribuindo 25 mil panetones para os nossos colaboradores. Quatro carretas! Vem junto ver! Olha aqui! Panetones, 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 panetones! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Panetone, panetone! E a equipe aqui! Olha só que presente lindo, né? Avan, seu presente chegou. Olha só, parabéns, muito obrigado aos nossos 22, 23 mil colaboradores que durante todo esse ano trabalharam pela nossa empresa e sempre que eu me falo, trabalharam para si na van. Muito obrigado! Feliz Natal! Feliz Natal, Arvore! Obrigado, pessoal! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado!